Minha viola chorona divina e soberana Seu sentimento não engana Jorando nos braços dele Seu pontiado é dolente Me lembra o amor ausente E a dor que meu peito sente É a marca do adeus Minha viola adorada Companheira idolatrada Não pode ser desprezada Como alguém me desprezou Viola vem do sertão Nunca me deixou na mão Não merece o perdão Alguém que me abandonou A viola me acompanha Numa saudade tamanha Meu pobre peito se arranha Eu também choro por ela Meu coração sertanejo Se enchendo de desejo O tempo passando eu vejo Que fui o capacho dela Sou um bravo Violeiro Que luta o ano inteiro O amor e o desespero Sinto minha alma doer A alegria da vida Por ela foi destruída Minha viola querida Meu grande amor é você